Oi gente que é vissão muito então, mais um vídeo bom galera, dessa vez tô aqui novamente no servidor do Resende pra dar pra vocês mais um Cubão de Lucky Block Então eu tô aqui com o Total Fala galera, Total aqui E com o Porkevski Oi gente, aqui é o Porkevski Mano, isso é muito down véi, não é preciso O Porco véi, toda vez que a gente grava ele faz uma entrada diferente É véi, ele tem down, é porque ele tem down galera, ele tem down O Porco tem um problema véi, sério o Porco nunca foi muito bom, sabe? O Luco não deixava véi Vou fingir que o Porco é inteligente né? Pô véi, eu sempre sou amarelo véi Eu sempre sou amarelo Eu sempre sou verde? Caramba véi Mentira, eu nem sei qual o Porco eu sempre vou Eu quero verde Ai gente, eu comecei já muito bem né? Ai nossa, já comecei tomando Nossa Nossa Opa, já picareta, já vem Ai querido, esse Bob, esse Bob aqui é mais fazente Ai Bob, sai Bob, sai Bob, na moral, sai, sai, na moralzinha Bob Pô, Bob, tá de sacanagem né? Cê tá de sacanagem né? Cê tá de sacanagem né? Cê tá de sacanagem que eu não peguei nada de bom até agora Saudade quando tinha dificult de zero, par Essa é mesmo, saudade véi Matei Saudade que quando a gente usava de cheat Né? Aqui tem barra kill, velho Tem barra kill? Hein? Oh, enderpeel Meu Deus, já 8 Nossa, GG Fala a cor de vocês aí, por favor Minha cor é azul Minha vermelha Ó, tá de sacanagem Azul é do Porco Eu tô ligado Só tem nóis, só tem nóis A Bibi é a verde Ih, só tem nóis Ih, só tem a gente Só tem a gente, pai Só tem a gente Nossa, mas eu tô uma bosta ainda Vocês não podem tão fácil assim, né? Eu tô uma bosta ainda Cês tão ligado que é Que é mata-mata muito Breck, né? Vai, velho Deve ser Olha essa busca Amigos Agora é cada um por si Um beijo pra vocês, tá bom? Querida, você pensa que vai ganhar assim desse jeito? Deve ser Querida A gente deu essa intimidade, amigo Eu não sou sua amiga Tô brincando por aqui É seu momento Ai Ô, louco Fica aí, vai Já pega Nossa Chato, mano, é Bibi Olha, mano Eu nunca ganho picareta nesse servidor, velho Beleza, eficiência Ah, cê tá de brincadeira que tem o lixinho aqui, né? Ah, cê tá de sacanagem, né? Que aconteceu isso Não é que não, né? O que foi? Ah, seu totem tá sendo destruído Não foi aqui também, não? Cê sai Deixa eu ver se é aqui Cê sai daqui Nossa Peguei Peguei É agora Calma É a hora Barra kill É a hora Show dos poderosos? Aham O porco já sabe quem focar, né? Já sabe que cês são lindos Já sabe aquela estratégia, né, porco? Sim, sim Foca, foca a bebida Eu peguei a Jéssica aqui, ó A Jéssica Mas a Jéssica, velho Quem é a Jéssica? É a Jéssica É a Jéssica, parça Cê não conhece a Jéssica? Nossa Ela não conhece Nossa, ela não conhece Desenvolvou família porquense Ai, ai, ai Ai, gente, calma, buchinha Calma, buchinha Ah, tem alguém ali Cê sai, porco Aqui sou eu Cê sai Cê sai Ah, cê tá Ah, vai se ferrar, velho Pobre, filho da mãe Sai, cê sai Você tá sendo destruído Você sai Ah, não, velho Ah, não Sai daí, velho Sai daí, o porco, na moral Então, nós Que porção foi essa? Nossa Cê destruiu tudo, velho Nossa, mano Ah, já era, mano Ah, pode acabar essa merda Calma, acredito Cê tá com um bloquinho Ah, velho Ah, vai se ferrar O cara explodiu Ah, mano Cê tá de sacanagem Da outra vez que eu joguei Eu fiquei com um bloquinho E tinha dois caras ainda Eu ganhei Cê tá de sacanagem Pode terminar essa merda Ah, pode terminar Morri Cê tá de sacanagem Que eu morri Mentira Total Cê tá de sacanagem Você tem que honrar a sua palavra, tá bom Da última vez que tava Eu e mais dois Eu tava com um bloquinho e ganhei Você tá regando totalzinho Tá falando que você não é possível É, velho Mostra pra as inimigas Que você é possível Ai Ah, não Cê tá de sacanagem Cê vê aqui, né Só zumbi Ah, mano E ainda o Bob Ainda me mata Pra piorar Ah, velho Vai se ferrar É nóis Oh, eu tô boiando Eu tô boiando É a sua hora Total Chegou a sua hora E ainda o tempo Perdão Não tô mais Eu vou ficar aqui Calma Rage Rage Caramba, velho Cê explodiu tudo O negócio Não deu nem Ah, vai se ferrar Rage no ar Ah, cê também botou no keyblock Eu sinto que eu vou focar Que sacanagem Total, total Vamos focar o porco Sai daqui, zumbi Mano, tô ficando puto já Ah, não Totalzinho Vamos focar o porco Não vou focar ninguém, não Ah, totalzinho Mostra pras inimiga Que você é do parça Cê é parceiro Ah, gente Você destruiu tudo Ali, ô, seu veado Cê sai daqui Cê sai Pô, cê tá de sacanagem, né Cê tá de sacanagem Tô querendo te ajudar aqui Cê sai Cê sai Cê sai, mano Tá bom, velho Ó, eu vou te culpar Por dois minutos Esses dois minutos Sabe onde eu vou, né, parça Cê sabe onde me encontrar Ó, o portucão é amigão Galera, cê é parça Tem que salvar os parça Ah, cê sai daqui, Bibi Cê sai daqui Seu totem tá sendo destruído Meu Deus do céu Quem tá destruindo meu totem Ô, Bibi Ô, Bibi Cê tá de sacanagem, né, Bibi Cê tá de sacanagem, né, Porquets É, Porquets Cê pensa que é assim Cê pensa o quê, Porquets Aqui é Rapidez no segundo nome Ah, cê tá de sacanagem, velho Ah, cê que é ziquinha Ah, já quebrou meu dima Eu tô com três, velho Cê tá de sacanagem, velho Ó, cê tá pode tá brincando Mano Que que cê fez ali, mano? Ô, Total Cê tá achando o quê, amigo? Eu vou te focar Daqui a boca, hein? Foi mal, Total Só falta um negócio também, ó Ai, meu Deus Caraca, velho Eu tô mal assim, né, pra eu ver? Ai, ai Porquets, eu vou te ajudar, mano Na moral Ah, vai Vai, vai mesmo Ah, cê tá de brincadeira, Total Vai ajudar os rolezinhos? Ô, Total, cê tá de brincadeira, né? Vou te ajudar Não, não Eu vou lá no Porco Pra não focar o Total E ele vem em mim Não sobe, Total Eu vou lembrar disso Eu vou lembrar disso, Total Vou nela, vou nela Vai, 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 Porco Não, suave Cês são muito legal Cês são muito legal mesmo Eu sei, eu sei Cê pensa que é aziquinha, né? Vou destruir quem? Amizade é a mesma, tá? Não, vou destruir a mesma Vou destruir ele Esse que é aziquinha da baladinha Sai daqui Alô, só falta o diamante, Porco Só ressalva só Meu Deus, mano Cê tá de brincadeira Ela tá com três Ela tá com três Chegou a hora da bisbice Bisbice, é a sua hora Cê tá de brincadeira Que cês tão fazendo isso com a minha pessoa Eu não tenho onde estar, Ilha Tá de sacanagem Alguém tá com ele pro quê? Cê tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né, amigo? Vou te ajudar, Bibi Pera Vai ficar todo mundo com três Tá bom, então Vou lá no Saí, então Não, sai, mano Não tem quem destrói primeiro, então Eu tô sem Falou, Total Nossa Eu vou ajudar Eu vou ajudar ela Mano Ô, Porco Cê já sabe, né O que cê tem que fazer É só cê tacar enderpeel, cara Barra kill, barra kill Chega primeiro que ela Aqui é toda estratégia Ela pensa que é aziquinha da baladinha, né, parça Aqui, ó Tá com enderpeel aqui Pensa que é aziquinha Pensa que tá Tá se achando Pensa que é aziquinha da baladinha, né, parça Ah, mas Tá de sacanagem Já toma Eu não tô vendo a ilha dela, velho Velho, é a azul É a azul Azul, azul Não, não É a verde, é a verde, é a verde, é a verde É onde tá a sua, porco Onde? Ah, não É a verde, parça Falta só o bloco de diamante, velho É GG Não, não vai ser GG O bloco de diamante é GG, velho Tá em que lado? Mano, tá do lado da vermelha Tá do lado, ó Olhando pra amarela Esquerda Não Não É sim É pra direita, então É o contrário Tá ligado Cadê? Porco, cadê você? Deixa Vem você Velho, eu juro Eu não achei a ilha dela Opa Tem um nick ali Porco, é a verde Porco Ó, tem a vermelha ali A vermelha A verde E a verde é a verde Tem a vermelha aqui Tá na sua frente Aqui, pra cá Na sua frente, parça Ali é a verde Vai pra vermelha Ah, não Ah, não Tá desunindo Moeu 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 Ah, não Não deixa a picanha, não, velho Ah, não, 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 não Sacanagem Vem GG Trouxa Vocês são muito lixo Muito lixo Vocês são muito lixo, velho Muito lixo Te ajuda ainda É, Totozinho Quem mandou você vir me focar aqui Então, beleza, galera Vamos pra próxima partida E eu já volto Beleza, galera Entramos aqui na segunda partida E, gente Agora não é piramidinha, não É, vamos agora Agora, agora Esse aqui eu sou zicão Ah, deve Ah, no cubo eu sou Amigo Amigo Não, vocês não estão ligados Lucky Block é o meu esquema, né O criador Lucky Block Ele criou o mod pra mim jogar, né Deve ser Amigo O criador é meu amigo, parça Eu converso tanto dia Gente, o criador criou pra mim Isso daqui, tá Deve ter que ir O game, meu bloco, tá sendo destruído Tá de sacanagem, né Mas já O cara já vai Já tá O cara já tá no sul Explodiu, velho Ah, não Você tá de sacanagem Ah, não O porco destruiu o bagulho dele, velho Ah, velho Aí, ó Tá vendo? Pô, porcão Aí, tá vendo? Foi explodir o meu Tá vendo? É o karma, parça Não, isso aí é Charlie Charlie, velho Tá bom então Charlie Charlie, que bosta Eu tô nessa ainda Tô nessa ainda Tá bom Esse que eu não sou ziquinha ainda Então tá, né Fica aí, meu sozinho aí, parça Ah, sai daqui, velho Pode um bloco de alguém Tá sendo destruído aí O quê? Não recomendo, mané, parça Ah, você tá de sacanagem, porco Você sai, velho Não recomendo, mané, parça Você sai, mano Você sai Você sai Os caras já estão se atacando, velho Mano, sai, velho Na moral Ah, velho Vai se ferrar, velho Sai daqui, porco Na moral, mano Tá, tá Eu não quero ficar sozinho, parça Mano, vai se ferrar, filha da mãe Você tem espada, velho Ah, velho Tá de sacanagem Eu não quero ficar sozinho Vai, velho O cara nem tá fazendo ponte pra ganhar, não, né Ah, velho Tá de sacanagem, velho Tá de brincadeira com a minha cara, né, amigo Vai, Bob Ai, morri Como você veio pra cá, mano Mano, eu sou ziquinha Já te disser isso Véi, por que você me foca, velho Tem a Bibi Foca ela Mano, sai, velho Eu pensei que a amarela era a Bibi, velho Mano, na moral Você é muito paia, velho Nossa, que amigão você é, velho Que amigo você é Não, galera Você vê Nossa, que amigo o porco é, velho Na moral Não, velho Você é seu amiguinho Não, não Você tá de sacanagem, velho Você vem me... E ainda quebra Você fala que não sabia Nossa, mano É, tudo questão de lógica, velho Nós vamos ganhar junto, calma Deve ganhar junto, sim Não, eu devo ganhar Vai, sim Entendi o esquema desse jogo já Vou mostrar minha amizade, então, parça Se liga, então Ó, mano Você sai daqui, velho Na moral Parça, agora eu vou ser o mais guia ainda, né, parça Se liga Se liga, mano O bloco de alguém tá sendo destruído Só sei disso Ah, você tá de sacanagem Né, Ui? Mano, é o tóteo de alguém, parça Sou muito boa, sou muito boa É o tóteo de alguém, parça Não, 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 não Não, 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 não Sai, 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 sai Caraca, velho Você tá de brincadeira Eita Só foto de uma pra alguém, parça Mano, eu sou muito ziquinha Ah, sai, mano Puxa, sai, caramba Ah, mano, eu tô ficando puto já, velho Eu tô ficando puto com isso, velho Na moral, o Switch não deixa em paz, velho Não deixa em pós, véi Sai, sai, sai Não se irrita e não se irrita Bob, se você vir aqui, eu vou ficar muito puto com você Agora Enderman, tá de sacanagem Você tá de sacanagem É agora É agora Mano, você só pode estar de sacanagem É agora, é a hora da vitória É a hora da vitória Você só pode estar de sacanagem Vamos ver, contagem regressiva Pro ziquinha da baladinha Mita Ah, você tá de sacanagem, véi Você tá de sacanagem Contagem regressiva e destruir alguém Quem já foi? É o carinha, é o carinha Você matou? Boa, boa Eu sou o ziquinha da baladinha monstra Meu Deus, calma Meu totem tá sendo destruído? Ah, é bom saber isso, né Eu tô na minha, eu tô na minha, não tô encomendando ninguém, não Ah, não, sai Sai, sai Sai, sai É assim, né, total? Sai, 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 sai Mano, você veio pra cá, você é o maior cuzão É assim, né Eu só descontei, você sai daqui, véi Ó, tem a Bibi ainda Ai, mano, ele tá invisível Ele tá invisível Caraca, olha a minha ilha, véi Você tá invisível, total Cadê você? Sério? Eu tô invisível Sério Eu não tô te vendo, você tá na minha ilha? Tô Vocês estão ligados, a galera do vídeo tá ligado que eu tô passando aqui Velho Mano, eu sou ziquinha, parça Só isso Eu sou ziquinha Eu falei isso, parça Eu falei isso, parça Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né, porco? Sai Ah Você tá de sacanagem, né? Pera isso Sério? Que você ia vir pra cá? Você eliminou o ziquinha Sério, ó Ó o que você deixou, velho Ah não, velho Vou torcer pra Bibi Ah, você tá de brincadeira que você eliminou o porco, né, velho Ele eliminou o ziquinha, velho Não, você tá de sacanagem, velho Você sai daqui, mano Você não é meu amigo, não Não quero ser seu amigo, né, não Agora sou amigo da Bibi Vou torcer pra ela agora Então vai lá, seu bosta Você vai Bibi Sai Ah, você tá de brincadeira, é? Só pode sair de brincadeira Vai Bibi, vai Bibi, vai Bibi Cuidado, né, traz Bibi, traz Bibi Deixa Vou morrer, mas levo junto Vai Bibi Ah, velho Tô sem enderpeel, velho Boa total De sacanagem Sai, Bob Vai, vai, me mata, me mata, boa Você não é mais de quinta Mano Você sai, você sai, você sai, você sai Não, faltou uma, velho Caraca, eu tô tão Tem bastante enderpeel, velho Bota dois Minha filha, eu nasço com enderpeel, né Ah, é mesmo? Ah, tá de sacanagem, né Ah, é mesmo Não tem Ah, maior P, galera Não vale isso, não Ah, é mesmo Ó, vou deixar Pera aí, pera aí Ó, vamos fazer um trato Vamos fazer um acordo Vamos fazer um acordo Não, sem acordo Sem acordo Ah, sem acordo? Tá bom, então Suave, quer acabar agora com o jogo? Vai ser Mostra a zique Amigo, ó, calma Vamos fazer um acordo Que eu tenho certeza que você vai gostar do acordo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Você vai ficar tampando mesmo? Você vai ficar tampando? Ó, acordo Acordo, tá? Vamos fazer um acordo Eu tô com duas, você tá com duas Fechou? Vai lá na minha ilha agora Nossa, ele morreu Cadê, cadê? Tchau Cadê a porcaria, velho? Quem vai ser o mais riquinha? Da baladinha? Da baladinha Do co-block block Ah, tá Tchau Falou, total Ah, ela tampou Galera, não vale Não vale, não vale Vai, baby Cadê o último bloco total? Que eu não tô achando Tá bem ali, velho Aqui, ó Tchau, baby Tchau, baby Tchau, baby Ganhei Mentira Nossa, eu sou foda Léo, está de brincadeira Vou dormir Não Ah, não Eu tinha jurado que só faltou a mão Que eu que tinha ganho, velho Mano, eu jurei que eu tinha ganho, velho Já toma Já toma, né Nossa, mito, mito Eu sou um mito Minigame aqui Desse joguinho aqui, parça Ah, por favor Obrigada Por favor Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Que é muito importante Se inscrevam no canal Que é um dos dois Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Tchau Tchau